E aí ele escreveu, tá bom, começou a licitar, só aí o barulho. E eu nunca esqueci aquela onda dele, aquela palhaçada. Eu esqueci mesmo a minha voz. Eu lembro que ele me tocou, mas eu não sei a boca doas. Cadê o chapéu? Não, para com isso. Para com isso. Para com isso, deixa isso aí. Não fala nada. E aí, caralho. 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 Obrigado.